Boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Por favor, pessoal, deem um 10, um ok aí para mim no chat. É só clicar em chat embaixo do Zoom se tiver tudo ok para vocês aí de som e imagem. Legal, legal. Boa noite a todo mundo. Claudio de Milson, Claudio Jairo, Ederson Guaragna, Luiz Moish, Wellington, Ricardo, Fred Cláudio, Igor, Fernando, Mário, Carlos, Jonathan, Denziar, com Nilson, Karina. Boa noite, boa noite, Washington, Rogério, Carter, Wellerson, Rodrigo, Júlio, Rondirley, Sali, Luiz. Boa noite, boa noite, Victor, Marcelo, JF. Bacana. Legal, show de bola, tudo ok para todo mundo. Tomando meu cafezinho aqui ainda. Para mim aqui ainda cinco e meia da tarde. Aqui no Panamá, vocês já estão aí quase na hora da janta, né? Legal, boa noite, boa noite. O Ricardo comendo ovo de Páscoa. Muito bacana, legal. Meia-noite quase aqui. Nilson, você está onde que é quase meia-noite já? Bom, eu estou aqui. Legal. Legal, eu digo, sim, a live é muito bacana, né? Essa live com o Rodrigo Coen. O Rodrigo Coen é um cara fantástico. Foi um imenso prazer participar lá com ele. Ah, na Irlanda. Nilson está na Irlanda. Sim, aí já é bem tarde, né? O Ricardo está na Alemanha. O Guaragna está em Orlando. Orlando tem uma hora, tem épocas do ano que é o mesmo horário aqui do Panamá. Acho que tem épocas que agora, acho que é um ano de uma hora de diferença, né? Aqui são 5h37, aí são 6h37. Rondônia, uma hora atrás de Brasília também. É exatamente o Jairo no Paraguai. Ricardo de Santos. Bacana, gente, no mundo todo aí. Que bacana. Muito massa. Legal, Ricardo de Portugal. Marcelo do Rio de Janeiro. Legal, gente. Legal. Legal. Bacana. Eu vou abrir... Vocês podem ir perguntando durante a live. Eu vou pedir o seguinte. Durante o assunto que eu estiver falando, vocês podem perguntar na hora que eu já respondo. Perguntas que forem mais gerais, aí eu peço para vocês... Guarda para o final, só para não ficar mudando o assunto, né? Legal, Jefferson do Rio. Japão. Tem gente realmente do mundo todo. Tiago de Franca, São Paulo. Bacana. Legal. Bacana. Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre quanto tempo de duração. Talvez more pouco, depende muito também das perguntas, dos interesses aí de vocês. Eu estou aí à disposição. Então, vamos falar um pouquinho sobre robôs, né? Como a gente... Como a gente... Como que eu faço aqui? Como que funcionam os investimentos e tudo mais? Espero que seja útil aí para vocês, né? Então, basicamente, pessoal, eu sei que tem bastante gente que já acompanha a gente há algum tempo. Tem gente que... Bastante gente nova aí, que vem principalmente do público aí do... Do grande coin. Eu já opero com robôs há muito tempo, né? Desde 2008. Comecei de forma amadora. Nos últimos anos a gente, digamos, sim, profissionalizou bastante a coisa. Então, eu tenho aprendido com alguns dos melhores do mundo. E tenho, obviamente, praticado e operado bastante, né? Então, eu vou compartilhar um pouco para vocês mais de como funciona na prática a questão do ponto robôs. Mostrar também alguns resultados, algumas contas. Procurar fazer de uma forma bem prática. Como que eu vejo essa abordagem. Primeiro, por que mercado de Forex, né? Como eu expliquei para quem acompanha uma live, eu acabei achando na internet, me interessando no mercado de Forex. E eu vi um... Fiquei fascinado, né? Porque vários pares de moeda, né? Primeiro, quem não sabe o que é Forex ou não entende o que é Forex, eu vou digitar eu para mim aí no chat. Só para eu ter noção, se eu preciso explicar isso, já é uma coisa que já está bem familiarizada, tá? Legal. Pouca gente... A maioria sabe um pouco, né? Eu vou fazer super ultra resumido. O mercado de Forex nada mais é do que um mercado cambial. Ou seja, o que se chama de mini dólar no Brasil pode ser operado no Forex como SDBRL. Ou seja, dólar americano cotado em dólar real. Em real brasileiro. Nada mais é do que um ativo que é o preço de uma moeda cotado em outro. Preço do dólar. Sei lá, 5,20. Significa que precisa de 5,20 reais para comprar um dólar. Então, se o euro dólar... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, por exemplo, aqui. O euro dólar aqui. Se 1,09249 precisa de 1,09 dólares para comprar um euro. Vamos ver onde é que está o SDBRL aqui. Aqui o SDBRL, 5,10. Precisa de 5,10 reais para comprar um dólar. Então, nada mais é do que isso. Aí, aqui, imagina. Dólar australiano com dólar neozelandês. Dólar australiano cotado em dólar americano. Dólar canadense em franco suíço. E assim vai. E a gente tem 200 mil pares de Forex. O interessante é que eles têm comportamentos diferentes. Por exemplo, dólar australiano com dólar com franco suíço. Você troca para o dólar australiano com o i em japonês. A tendência, de um modo geral, é parecida. Mas muda um pouco o comportamento. Isso já muda para operar com os robôs. Já é o suficiente para a gente para ser mercados diferentes. Aqui é o dólar australiano com o dólar americano. Então, ou seja, a gente tem trocentos pares diferentes. Por exemplo, o euro aldeja é bem diferente. Olha a queda aqui. Bonita, a gente pegou essa queda aqui. Para quem está no Telegram acompanhou, vou mostrar um pouco mais. Euro CHF. Olha como é um par bem lateralizado. Eu estava comentando disso no Telegram. Então, olha o euro dólar já bem diferente. A gente tem muitas opções. E quanto mais mercados diferentes tiver para operar, melhor. Então, por exemplo, em breve a gente vai começar a operar. A gente já está trabalhando no desenvolvimento. Por exemplo, índice S&P 500. Aqui, esse é um índice que a gente deve trabalhar bastante. Tem aqui na ActiveTrades também, que é a corretora que a gente utiliza. O índice Bovespa também dá para operar lá de fora. Acho que o Coen tem operado bastante lá de fora, por exemplo. Então, tem índices também já. São diferentes. Ouro, a GER30, que é da síndice da Alemanha, índice do Brasil, índice Bovespa. Soja, gás natural, petróleo. Olha as puxadas que o petróleo tem dado. Então, a gente... Estou bem ansioso para operar petróleo. A gente está trabalhando nisso aqui também. Então, tem inúmeras oportunidades aí em diversos mercados. Enquanto no Brasil... Nada contra operar no Brasil. Mas, basicamente, em termos de que você pode operar com alavancagem, tudo, sem contar as ações. Mas, a gente tem mini índice e mini dólar, né? Então, aqui a gente tem muito mais opções do que eu vejo com excelentes olhos, né? Então, eu falo assim... Depois que você vê, não dá para desver, né? Entendeu? Então, depois que eu vi tudo isso, eu não consegui voltar a operar no Brasil, né? Então, mesmo quando eu morava ainda no Brasil, eu nem pensava em morar fora, eu já operava 100% de capital fora. Eu já tinha empresa offshore, porque aí também eu já não pagava imposto. E operava 100% fora, né? O Ricardo, eu estou desse par Eurus HF, vendo, estou operando igual o bot. É legal, bacana. Realmente, o Eurus HF é um par muito bom. Eu gosto muito de operar. Eu digo os supostos, né? Eu já não opero na mão faz tempo. E a gente está com venda, exatamente como eu estava mostrando a tela aqui, né? Deixa eu abrir aqui de novo. A gente está com uma venda aqui, né? Ele caiu aqui, no que esticou aqui para cima, essa perninha, ele já abriu. O mercado foi, ficou bem negativo, agora está voltando. Vamos ver como é que vai ser, dá 14 pips no negativo. Estamos também com uma venda no SDIEN. Vamos botar o SDIEN aqui. Rompimento aqui, está vendo? Ele operou essa venda, o rompimento desse suporte aqui, ó. Foi, está fazendo pullback. Tomara que bata aqui e volte a cair. Nosso stop está aqui em cima, ó. E é isso aí. E se ele, ele já tem um buy stop aqui, ó. Que é essa ordem pendente aqui. Então, se ele também vir aqui e estopar e romper a resistência para cima, aí ele ia estar comprado, né? O nosso target está aqui embaixo, ó. Bem no, bem nesse suporte aqui. Talvez até idealmente teria que estar aqui, né? Mas aquilo que eu falo, o robô, às vezes ele, ele é automático, né? Às vezes, no olho a gente vê um pouquinho melhor, mas está bom. Por mais, ele faz tudo sozinho, é bem testado, né? O Júlio, se usar os robôs, você já fala qual par de moedas escolher? Exatamente, pessoal. Depois eu vou falar mais sobre os nossos robôs. Deixa eu falar já de uma vez. Vou entrar aqui. Só deixa eu postar aqui que tem gente... Nem todo mundo tem acesso aí. Para quem ainda não teve, eu vou botar o link aqui no chat. Para quem ainda não tem acesso, vocês podem baixar aí uma conta demonstrativa, um simulador virtual aí. E eu botei o link aí no chat e vocês podem ter acesso a tempo real à plataforma MetaDseider da Active. Você pode escolher quatro, cinco. Eu uso quatro, tá? A gente opera com quatro. E... Fala com caixa na conta demo, ele pode botar quatrocentos para um, que é a máxima, né? Então, vamos lá. Falar um pouquinho só antes... Porque a gente pergunta, tem Nasdaq? Tem, tem Nasdaq. A gente vai operar Nasdaq também. A gente vai operar mais esse MP pelo que a gente está desenvolvendo, mas tem Nasdaq sim. Tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. É o Usateq. Aqui, ó. O Usateq. Tem a Usateq, que é a Nasdaq. Está aqui na tela. Tem o UserRush, que é a Small Caps, as duas principais... Empresas grandes e pequenas, duas maiores de 12 mil ações nos Estados Unidos. O Dow Jones, que é um índice bem pequeno. E o S&P 500, que é o principal, como se fosse o governo das 500 principais ações. Tem aqui, ó. É índice do Reino Unido, da Suíça. E assim vai, tá? Mas vamos falar um pouquinho dos nossos robôs aqui. Então, basicamente, a gente desenvolve robôs, tá? E eu sei que não tem nada errado com isso. Eu sei que muita gente vende, assim, uma solução aberta, onde você escolhe, né? Eu quero um Bandas de Boing, eu quero um Media Móvel, eu quero... Você monta, basicamente, o que você quer, né? E tá legal. Acho que é uma ferramenta bacana. Mas não é a nossa pegada aqui, tá? A nossa pegada aqui é robôs prontos. Ou seja, a gente vê setup, entrada, saída, filtro, stop loss, take profit, qual para operar, otimiza tudo, testa tudo e dá um robô pronto. Tá? Um não, né? Hoje deve ser quase 200. Você não tem muitos em teste, tá? A gente libera robô em teste também. Você já tá acordando lá, você vê qual é o resultado. Nem todo robô acaba ficando bom, né? Isso é normal. Então, o que a gente usa mesmo, deve ter uns 40, 50, 50, tá? Mas tem acesso a em torno de 200 robôs. Tem acesso a todos, inclusive, aos que estão em teste, né? E a gente também usa robôs comerciais, ou seja, robôs desenvolvidos por outras pessoas que a gente testa e valida e vê que é bom, né? E a gente acha que soma no portfólio. Então, a gente usa também... Hoje, nos nossos portfólios, mais ou menos 90% dos robôs são nossos, tá? Mas a gente usa alguns, três, pra falar a verdade, de outros desenvolvedores. Na verdade, o mesmo desenvolvedor é alguém que a gente já conhece há tempo, fazem bons robôs lá fora, pra Forex também, né? E a gente confia bastante no trabalho deles, eles fazem um trabalho muito bom. E a gente usa também. Então, o deles é no mesmo modelo que o nosso, já vem tudo pronto, tá? Então, por exemplo, eu vou rodar, botar aqui alguns robôs nossos, por exemplo. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o SuperSmoother. A gente chama isso de sequência, tá? É 99338, porque a gente tem vários SuperSmoothers diferentes. Isso, deixa eu explicar o conceito de família de robô. SuperSmoother é uma família de setores de tendência. Sendo que eles são baseados em média móveis, mas não média móveis comum. Média móveis com cálculos completamente diferentes. São coisas proprietárias, né? Basicamente, quase tudo que a gente usa, às vezes a gente usa alguns indicadores padrões, mas a maioria são indicadores proprietários que não tem por aí, né? São, enfim, não são os indicadores comuns, tá? Normalmente são indicadores bem mais avançados. E aí, a gente pode operar de diversas maneiras com isso. Então, o SuperSmoother tem saída mais curta, saída mais longa. Dá pra operar de diversas formas. Então, a gente tem vários SuperSmoothers. E assim vai, tá? O SuperSmoother é um seguidor de tendência baseado em média móvel. Mais uma vez, não a média móvel comum, tá? Porque a gente já testou de tudo e não conseguiu fazer média móvel comum funcionar. Então, a gente vê aqui, por exemplo, aqui em 27 ordens. A gente tem mais teste, tá? Antigo, de rodando em tempo real. A gente resolveu juntar tudo numa conta, por isso que essa conta tem resultados mais recentes, tá? Ele fez 712 pips, são em 27 ordens, desde dezembro. Média de ganho quando ganha, 107 pips. Média de perda quando perde, 49. Ele acertou 48% das ordens, né? Então, a matemática de robô tá aqui, tá? Quantidade de ordem, taxa de acerto, média de ganho quando ganha e média de perda quando perde. Eu gosto desse aqui também, que é quanto duram as ordens em média. Nesse caso, dois dias, tá? Ou seja, em média, as ordens ficam abertas dois dias. E aqui tem ordem por ordem, né? Vem que nessa volatilidade agora em março, ele pegou umas porradas bem fortes aqui, ó. Então, o CG já vem todo pronto, né? Quem quer utilizar, simplesmente escolhe o risco, o lote, o contrato, quantos contratos, né? No Forex, a gente usa muito o termo lote. No Brasil, no mini índice, no mini dólar, se usa muito o termo contrato. É a mesma coisa, tá? Vamos ver outro robô. Esse é nosso, tá? Nossos três principais robôs, quatro principais famílias de robôs, são SuperSmoother, que é média móvel, e Metafor, rompimento. Eu mostrei uma ordem ali do SDI no Metafor, de rompimento. Então, os dois seguidores de tendência principais nossos, e de reversão à média, o RUC e o Double RSI. Aqui, ó, o RUC e o EuroCHF. O que é reversão à média, né? Reversão à média é aquilo que eu estava mostrando no EuroCHF, por exemplo. Estica para cima, ele entra vendido. Estica para baixo, ele entra comprado. Se a gente traçar uma média móvel, tá? Por exemplo. De 20 períodos, por exemplo. Aqui, ó. O mercado, ele se afasta e volta, se afasta e volta, se afasta e volta da média. Às vezes, se afasta por mais tempo, menos, mas é normal. Todo mercado é assim, né? Todos os mercados são assim. Então, deixa eu voltar aqui. O repressão à média faz isso. Ele se estica para estar sobrevendido. Esticado para baixo, ele entra comprado. Esticado para cima, ele entra sobrevendido. Ele está sobrecomprado. Desculpa, ele entra vendido. Às vezes, aí depende de cada robô e cada sequência específica. Ele entra, por exemplo, só a favor da tendência. Então, se a tendência é de baixa, ele só entra se esticar para cima. Está sobrecomprado, ele entra vendido. Já tem robô que não. Que, independentemente da tendência, se esticou para baixo, ele compra. Se esticou para cima, ele vende. E a gente testa tudo isso. E por isso que a gente tem várias sequências. Tem RUC que só opera a reversão à média a favor da tendência. Tem RUC que só opera contra a tendência. E tem RUC que opera independentemente de ser a favor da tendência ou não. Então, por exemplo, no RUC, o CHF, a gente tem vários RUCs pelo CHF. E conforme está o mercado, a gente pode escolher quais deles a gente quer operar. Mas todos eles são prontos. Todos eles são robôs prontos. Deixa eu ver aqui no chat que tem várias perguntas. Deixa eu ver aqui. Esse robô de outro desenvolvedor é pago à parte? Sim, quem quiser operar com os outros, a gente tem desconto. A gente fez uma parceria para ter desconto. Mas tem que adquirir a parte. É sobre como ter acesso aos nossos robôs. Eu vou comentar mais no final como é que funciona. Não tem nada para vender aqui hoje. Está uma live só de conteúdo. A gente abre vagas de tempos em tempos. Mas eu vou pelo menos explicar para quem quiser saber como é que funciona, já saber. Essa coisa toda também mais geral de quanto dinheiro precisa. Tudo eu vou falar mais no final. Agora eu vou focar mais na questão dos robôs aqui. Por que não usar um TradeStation ou Multicharts? Eu gosto muito do MetaTrader 4. Ele funciona bem, ele roda bem. TradeStation tem mais coisas mais avançadas. Mas a gente está usando o TradeStation também. Está desenvolvendo para o TradeStation. Mas a gente prefere MT4. A gente não tem sinais. Vocês rodam os robôs direto na conta de vocês. Que aí não tem delay. E é muito melhor do que algum tipo de sinal ou coisa assim. Quais time frames vocês operam? A gente tem um foco muito grande em H1. A gente chama o Forex H1. No Brasil se usa mais de 60 minutos. H4. Lembrando que o mercado de Forex é 24 horas. Então tem 24 barras no dia de uma hora. Ou tem 6 barras de 4 horas. 4 horas a gente opera um pouco também. Os robôs comerciais tem alguns de 15 em 5 minutos. Que operam mais curtos que os nossos. Você tem robô Scalper? Scalper literalmente não. Por exemplo, no EuroCHF o Hulk opera de forma curta. Ou seja, as ordens são rápidas. Vamos ver aqui. A gente já está com... Aqui, ó. Não. Esse é de 2 dias a duração média. Tem algumas sequências que são mais curtas. Mas esse aqui é bem curto. O Diamond. Esse é comercial. Não é nosso. As ordens... Não chega a ser Scalper. 4 horas e 49 minutos. As ordens duram. Ou seja, quase 5 horas. Esse robô a gente usa há 5 anos. É um robô muito bom. Olha aqui. Que curva linda aqui, né? Vou botar assim para ficar mais claro. Dá uma máquina de fazer dinheiro recentemente. É um março. 981 pips. Pessoal, isso aqui é lote 0.1. Que cada pip é um dólar. Você faz 981 dólares num único mês. É loucura. Claro que nem sempre é assim, né? Porque nos outros meses ele ganhou menos. Mas ele está reagindo muito bem nessa alta volatilidade aqui. Muito mesmo, né? Impressionante a quantidade de dinheiro que está ganhando. Ontem eu estava postando algumas ordens no Telegram, né? E... Imaginem. Eu postei... Logo depois... Aqui já teve... Hoje, agora há pouco, teve 5 ordens aqui. Essa aqui ganhou 5,60. É uma conta pequena, né? Uma continha de... Começou com 500 dólares. Está com quase 900. 5,84, 0,88, 4,28, ó. Menos 2, mais 1,88, mais 2,92. Opera um monte. Isso aqui ontem e hoje, ó. Já 7, 8 ordens já. Opera bastante. Então, assim, pessoal. O Ricardo fala... H1 é tudo, né? Exatamente. H1 é... Eu gosto bastante de H1. Time frame bem interessante. Porque dá tempo de pegar um bom movimento no mercado. Mas opera bastante, né? Uma coisa muito importante que... Foi caindo a ficha pra gente aqui. É que tem um problema. A gente tem algumas ótimas estratégias de gráfico diário. Mas opera muito pouco. Sabe? Você faz muita poucas ordens por ano. E quando você opera muito... Quanto mais você opera, melhor. Maior o potencial de retorno. Claro que se é muito curto, é muito escalpo. O seu potencial de ganho na ordem tende a ser muito pequeno. Isso não é tão bom. Bom é pegar um bom movimento, né? Mas... H1 é... Você pega um bom movimento e dá pra operar bastante. Então, eu acho muito bom. Eles fazem martingale? Não. Definitivamente não. Não tá martingale. O pessoal não funciona. Definitivamente não. Eles abrem uma ordem por vez e todas as ordens tem stop loss. Não tem preço médio. Isso aí não funciona. Quem não sabe, martingale é conforme. Por exemplo, você comprou, vai caindo. Você vai comprando mais que o dobro do lote. Não o dobro de contrato. O Ivan Marcelo, esse curso não é pra leigos. Eu sou leigo, mas tenho tempo à disposição. Legal. A gente ensina tudo do zero. Como eu falei, hoje a gente não tá vendendo nada. As exposições agora não estão abertas, mas... Você pode ir estudando aí os nossos materiais, os nossos cursos gratuitos. E a gente ensina tudo do zero, tá? Começou que dia essa conta? Vamos ver aqui. Começou a operar dia 25. Dia 24 eu transferei 1.500, mas depois eu tirei 1.000. Decidi começar só com 500 nessa conta. E, enfim, tem várias operações de lá pra cá. Aqui também é mais fácil ver isso numa FX Book, né? Aqui, ó. Então tá com 79%. Claro que é uma conta pra risco, tá, pessoal? Por isso que essas contas também são pequenas, né? Porque se eu boto 500 dólares numa conta, aquela conta eu tô assumindo o risco de perder os 500 dólares inteiros no mês. Se os reais não fizeram um bom mês. Então, ou seja, é o meu stop já a conta, né? Agora, claro, que você pode fazer... Imagina, a gente tá... Essa conta começou aqui dia 25, né? Tem 15 dias e já fez 79%. Então, claro que a gente também tá trabalhando com alto potencial de rentabilidade, porque a gente tá trabalhando com alto risco, né? Sempre, ó, do dia 25 pra cá, em duas semanas, 111 ordens, fez 922 pips, né? Então, por exemplo, numa conta aí de mil, mil e quinhentos dólares, se usar lote 0.1, dá 922 dólares, né? É que eu uso múltiplas compras, né? Por exemplo, tem outra conta de 500 dólares aqui. Essa aqui fez menos, essa aqui só fez 16%. Já essa aqui fez 45%. Mas no total, ó, já dá 228 dólares. 228. Essa aqui dá mais 396. E essa aqui dá mais 80. Só em duas semanas, essas três continhas já dão 700 dólares de lucro, né? Hoje, com dólar, 704 dólares, dólar a 5,10 já dá 3.590 reais, né? Então, basicamente, é isso aí, né? Vou botar umas perguntas aqui. Teremos aulas ao vivo de gráfico? Não, tá? Eu sei que outras pessoas cobrem isso mais a fundo, como corrento e tudo. A gente ensina o básico de análise técnica pra quem chega no curso cru e não entende nada ainda. Então, a gente ensina o que é o gráfico, o que é uma tendência, os principais indicadores. Mas é mais pra quem não sabe, entender todo o contexto da coisa. Não é avançado, tá? Por que a gente não ensina a parte avançada? Porque a gente não ensina, pelo menos no momento, a desenvolver robô. Que daí precisaria de um conhecimento avançado, de análise técnica, né? A gente não ensina isso aí no momento por causa disso, né? E o motivo... Tem vários motivos pra gente não ensinar. Primeiro, que é algo muito, muito difícil, muito complexo. Segundo, que precisa de programador. Então, não é algo tão acessível pras pessoas saírem fazendo, sabe? Então, a gente prefere dar soluções prontas. Claro que você tem autonomia de rodar quais robôs você quer, com qual risco você quer, a conta é sua, você mexe do jeito que você quiser. Mas a gente acha que é mais prático pras pessoas, de fato, operarem, receberem as coisas prontas. É muito difícil fazer o que a gente faz. A gente tem equipe, tem trader, tem programador, a gente faz consultoria, gente. É muito complexo, tá? Eu quero operar com múltiplas contas. Como posso ativar mais contas? Entra lá na Active, depois que você ativer a conta, com seu e-mail, seu login, você pode por lá solicitar. Pode ter até 10 contas por pessoa. Sem custo, tá? Inclusive, sem custo pra transferir entre elas. Marcelo MetaTrader, instalado o VPS, que é a nuvem, sim. É um nuvem tipo Windows, você entra lá, é como se você estivesse no Windows, você instala tudo, é super tranquilo. A gente tem tutoriais nos mínimos detalhes, inclusive de graça. Se você sair, vídeo do sucesso barra curso gratuito, eu vou botar aqui o link pra quem ainda não baixou o nosso curso gratuito, dentro da nossa área de membros. Lá ensina a fazer tudo isso, tá? É o mesmo que a gente tem, o mesmo vídeo que a gente tem dentro dos nossos cursos. Tá aí o link. Ensina a abrir conta, ensina tudo, tá? Essa parte técnica, né? Vocês só liberam os robôs que fazem parte do plano 5K. Eu vou explicar agora aqui, só antes de entrar no plano 5K, deixa eu explicar uma coisa aqui, é como a gente opera de fato. Como que a gente opera de fato, pessoal? A gente tem portfólios, top 16, as top 16 estratégias, pro mês, pro mês, a gente renova todo mês. todos os nossos estudos, quando eu digo que são estudos, a gente sempre, a gente opera de fato, então a gente tá falando de coisa prática, né? Mas claro que a gente estuda. Tudo nosso aqui tem um basamento muito grande. Muito estudo. Eu trago um pouco isso da medicina, né? Na medicina a gente estuda tudo, tudo que você tem que comprovar cientificamente. E o Nicolas trabalha aqui comigo, ele é fenomenal. Pra quem não conhece ainda o Nicolas, é que ele não gosta muito de aparecer, mas ele é um dos melhores traders disparados que eu conheço no mundo. Ele é o único brasileiro, campeão mundial de trading. Ele tem um resultado fenomenal com carteira de investimento, com day trade, com um robô. A gente brinca que ele é o nosso robô humano, né? É um completo fenômeno, né? E a gente tem gente muito boa aqui com a gente. Tem o Davi, que é um francês, na França eles têm uma matemática muito forte. Então o cara é mestrado em matemática e finanças, e não sei o quê. Faz cálculos, programador faz cálculos extremamente complexos, né? Como medir ruído de mercado. Imagina, a gente mede como onda sonora, transforma o mercado em ondas de som e vê se o que está com muito baixo ruído e como isso afeta os EAS. Então, eu sou muito grato aí de ter uma equipe muito fora da curva. Coisas que eu nunca conseguiria fazer sozinho, né? Isso é fenomenal. Mas voltando aqui, como a gente opera de fato, né? A gente opera com portfólio, e a gente tem visto nos nossos estudos que é melhor ajustar o portfólio, que está sempre ajustando, do que simplesmente pegar R$10,00 ou R$11,00 e deixar lá. Por quê? Por exemplo, agora foi bem claro, né? Olha, por exemplo, olha o Eurocard. Deixa eu botar no TradingView, que fica mais bonitinho o gráfico, do que no MetaTrader. Então, aqui, que vai acontecer. Então, aqui dá para ver bem no gráfico diário, tá? Olha o Eurocard, super calmo, cai um pouco, sobe um pouco, olha que lateralização bonita. Fevereiro, começou aqui, começou aqui o problema, a crise, o vooom, despencou aqui, acho que foram 12 dias seguidos. Depois, olha a alta gigante, olha o tamanho desses candles comparado com lá atrás. Explodiu a volatilidade, né? Explodiu. Beleza. Então, vamos lá, deixa eu puxar aqui. A gente tem robôs que operam o RUC, reversão média, no GBP-Card. Essa aqui é uma conta que a gente tem, que a gente roda tudo, tudo, tudo para testar. Essa conta aqui, olha a quantidade de ordem aberta nesse momento. É uma conta real, tá? Olha só, deve ter, sei lá, 60, 70 ordens abertas agora, talvez. Não é uma conta com o intuito de dar lucro, está só uma conta com o intuito de ter o histórico de todos os robôs juntos numa única conta, tá? E testar. Então, por exemplo, está até a ordem positiva do Eurocard agora aqui, ó. Não, tem duas negativas e uma positiva. Mas, aqui, ó. Vamos lá. Todos os nossos alunos, tá, têm acesso a isso aqui, a nossa conta em tempo real, tá? Via MyFaxBook. Vamos pegar um RUC Eurocard aqui qualquer. Tem vários, tá? Tá. Olha só. Ele vinha bem, né? Leva uns stops, tal. Vinha ganhando bem. 31 de janeiro, né? Começou fevereiro. Olha a quantidade de stop aqui. Março foi desastroso. Agora ele acertou duas aqui. Por que aconteceu isso aqui? É fácil, né? Até aqui. Até dia 30 de janeiro, estava tudo bem. O par super calmo, super tranquilo. Reversão à média. Volatilidade explodiu. Ele parou de ganhar dinheiro. Isso não significa que ele é um bom robô e que ele nunca mais vai voltar a lucrar. Mas ele não é um robô bom para esse ambiente altamente volátil aqui. Então, por isso que o portfólio que você ajusta dinamicamente, segundo os nossos estudos e testes práticos, mostra mais resultado. E a gente vê isso lá fora. Participa de um grupo com gestores de hedge fund, de serviços profissionais, e eles têm a mesma experiência. Você tem que fazer ajustes no portfólio, porque você pode deixar isso aqui levando stop, se o mercado depois ficar calmo e vai tender a ganhar de novo, vai. Mas para que você vai ficar levando esses stops todos aqui? A gente levou dia 31 e várias contas, aí a volatilidade explodiu, a gente parou alguns e ainda rodou até dia 12. Depois tirou tudo, porque a volatilidade explodiu e não fazia sentido continuar com ele. Já, por exemplo, aquele que eu mostrei mesmo, o super smoofer no GBP-USD, a volatilidade explodiu, ele passou a ganhar mais ainda pegando umas porradas enormes. Então, ou seja, eles estão no portfólio, ele está aqui no top 16, esse super smoofer no GBP-USD. O Rucarocad não está mais. Então, ou seja, eu falei disso mais cedo no Telegram, no Instagram, que não tem robô que ganha em todas as condições de mercado. Não tem, não é todo robô que se adapta a essa alta volatilidade. Então, é mais fácil você trocar o robô do que você ficar tentando mudar o seu robô. Isso não existe, isso não é efetivo, não é assim que você opera. Você tem que mudar os robôs. Aquele que eu mostrei, o Diamond, o Diamond, a volatilidade dele, que eu vou botar ele aqui desde agosto, Olha só o resultado dele desde agosto. Então, já são 421 ordens desde agosto. Tem, claro, períodos bons, períodos ruins, isso é normal de todo robô. Ninguém ganha sempre. Mas olha só, perdeu 93 pips em agosto, perdeu 208 em setembro, ganhou 429 em outubro, perdeu 62 em novembro, ganhou 289 em dezembro. Então, aqui perdeu um pouco em outubro, já recuperou isso aqui e ganhou bem mais. Perdeu um pouquinho, já deu um bom ganho em dezembro. Foi bem em janeiro, foi levemente bem em fevereiro, em março ele detonou, ou seja, ele foi extremamente beneficiado por essa alta volatilidade. Outubro foi um mês bem volátil no Forex também, por isso ele se beneficiou também. Então, abriu até agora, ele está a menos 3, está meio que no 0 a 0, né? Então, ou seja, ele, a gente está rodando direto, a gente não desativou, porque ele está bem, com certa frequência. Mês negativo é normal, pessoal, não tem milagre, tá? Não tem ganhar que ganha sempre. Definitivamente, tá? Não só pela nossa experiência aqui, eu conheço vários e vários dos melhores do mundo lá fora e ninguém tem isso, tá? Porque o pessoal que vai melhor é o pessoal que tem mais quantidade de robôs bons. Tipo, 900 robôs bons. E aí, você, em toda circunstância de mercado, tem 5, 10, 15, 20, 30 robôs bons para colocar. Essa é a parada. É assim que os profissionais ganham dinheiro no mercado. Com robôs. Deixa eu ver aqui que tem bastante pergunta. Sobre corretora, tá? Eu vou falar disso mais no final, mas basicamente todos os nossos robôs só funcionam na Acti. antes, porque cada corretora tem suas nuances. E aí, o meu programador chegou para mim, cara, cada dia eu recebo um e-mail aqui no suporte que não funciona na corretora tal, que está com erro na corretora tal, que as ordens estão diferentes. E aí, eles têm que checar. E a gente, simplesmente, o suporte não aguenta. Já estava levando 5 dias para responder os alunos de tanto e-mail que chegava. E até por isso a gente controla as turmas, porque não dá para entrar muita gente, senão a gente não consegue dar o suporte. E ficou uma coisa insustentável. E aí, a gente usa a Acti, e a gente falou que a gente só vai usar a Acti, tá? E aí, simplesmente, a gente não dá suporte para outras corretoras. Então, a gente realmente não recomenda que use outras corretoras, porque a gente ficou inviável. Era, sim, fodava em qualquer uma e era um monte de problema. como funciona o portfólio, é o que eu acabei de explicar, né? Então, a gente está estudando várias maneiras de se montar portfólio, tá? É o que a gente mais está focado agora, tá? É portfólio. Qual a melhor maneira... Eu também falei esses dias no Telegram, né? No Insta. Qual a melhor maneira de montar portfólio? Não sei te dizer, tá? Esses dias, teve um post no nosso grupo lá, de um gestor que já está indo para casa de bilhão com headfund, só com robô. Ele, basicamente, só faz day trade com robô e um pouco de swing trade. E ele falou, cara, estou há 10 anos nisso, 4 anos de headfund, e eu não sei ainda como montar o portfólio. O que ele quer dizer que ele não sabe? Não é que ele não entende de montar o portfólio. Ele ainda não chegou a uma conclusão de qual a melhor maneira. Se ele não chegou, quem sou eu para te dar a resposta definitiva de como montar o portfólio, né? A gente tem discutido bastante os meus portfólios, e cada portfólio é diferente, tá? Na nossa, aparentemente, a gente está achando que mudar todo mês parece ser o ideal, só com o tempo é que a gente vai saber. Ele faz a cada 3, 4 meses, mas de vez em quando ele ajusta algumas coisas no meio do tempo. Então, é uma coisa meio sem resposta, tá? A gente está estudando frecuária. Outra coisa que a gente está assistindo agora é o portfólio quantitativo, né? Que é um software que analisa e sozinho escolhe, sem a gente escolher, entendeu? E está bem interessante aí, a gente vai falar mais desses estudos aí, portfólios quantitativos. você vai comentar sobre o plano 5K? Sim, eu vou responder umas perguntas e já vou entrar no plano 5K, tá? Mesmo para novatos no trade, é possível operar com robô? Sem dúvida. Eu acho que é mais fácil você começar com robô do que operando. No caso, quando você tem robôs prontos como os nossos, né? Se for para desenvolver, aí não. Aí é o contrário. Aí é a última coisa que você vai fazer é desenvolver robô, porque é a coisa mais complexa que tem. Mas é mais fácil você começar pelo robô. Nada impede você operar manualmente também. Eu sei que bastante gente gosta, bastante gente se dá bem. Mas eu acho mais fácil começar com robô do que manualmente, mas um não é impeditivo do outro. Você também usa lotos superiores a 0.05? Sim, sim. Em contas maiores, sim. Em 48 horas você conseguiu praticamente 100% do seu potencial investimento? Sim. É comum fazer mil pips em três dias e dobrar a conta. Não é raro acontecer isso. Assim como também tem vezes que nessas contas de alto risco que perde boa parte da conta está bem rápido também. Oscila rápido porque é o que a gente chama high risk, né? De alto risco. O Ellison, esse negócio de ruído de mercado, como posso estudar isso? Muito complicado, cara. Eu juro que não é questão de esconder jogo. Tem coisas que é muito complexas, sabe? Muito complexas. Muito complexas. Você não acha informação por aí, sabe? E a gente faz cursos muito avançados, com gente muito boa. Cursos normalmente que tem pré-requisitos ou grupos que só se entram sobre convite. A gente tem acesso a muita coisa boa que pouca gente tem, né? Coisa às vezes muito cara também. Então, sabe? Não tem... Vai lá no site tal que fulano ensina isso. Não tem isso, sabe? Esse mercado é muito fechado, assim. É muito difícil você ver gente boa abrindo o jogo. A gente tem vários indicadores que são totalmente proprietários, assim. E, por exemplo, o Robert Pardo desenvolveu alguns outros traders que eles não abrem, sabe? Se você quiser rodar isso, você vai ter que entrar em contato com eles e, sei lá, pagar 10, 20, 30 mil dólares no indicador. O Ricardo, a pessoa não entende por que o FX anda menos que os índices. Os índices são rompedores enquanto os Forex são cíclicos. Bem observado. O Forex reverte muita média, apesar de que tem uma consideração que é o seguinte. Eu estava achando... O mercado de Forex reverte muita média, tá? É... Índice, depende do índice. Bem que o S&P 500 também reverte bastante, mas outros menos. O índice Bovespa reverte menos, Nasdaq reverte menos, DAX reverte menos. Mas... No Forex, eu acho que as tendências se pegam mais num prazo menor no intraday. E no swing trade é mais reversão, né? Mas realmente é bem cíclico. Forex. E a gente tem indicador de ciclo também. E que também... Tudo é complicado. Tudo é coisas bem proprietárias, assim, que não são... Sabe? Tem coisa que não dá para chegar para vocês. Ah, vai ali no MetaTrader o indicador tal. O único indicador que a gente usa mais clássico, dois são a Panzer de Bollinger e o RSI. tendo que eu estou querendo parar de usar porque eu estou querendo nas próximas versões nos EAs usar por outros indicadores que também fazem, tem o mesmo intuito que eles, mas são completamente diferentes. Proprietários também. Então, pouco que a gente usa que tem no MetaTrader, ou que todo mundo tem, a gente tende a parar de usar daqui a algum tempo. Mas muito boa essa sua análise aí. Marcelo, sou analista de sistema há sete anos, experiência em programação, atua no mercado financeiro há dois anos, além do curso do Tupan, comprei um curso de programação de robôs e já testei alguns robôs aqui no Brasil. Nenhum deles conseguiu personalizar meu setup, como você falou, não tem que tamanho, recolho de trabalho desenvolver robô. Você tem flexibilidade para analisar a setup e implementar em seus robôs? Se você puder mandar um e-mail para atendimento ou me mandar um direct, melhor ainda, me manda um direct, por favor, no Instagram. E aí a gente conversa. Eu não tenho, assim, a princípio, eu não tenho essa flexibilidade de me mandar um setup que eu testo. Porque a gente já não consegue testar questão de programação, software, porque a gente tem software proprietário que roda todos os backpests, faz testes, robôs, porque isso faz tudo sozinho, para a gente não perder tempo. Então, o programa controla um monte de MT4 e ele vai jogando para os MT4 fazer os testes sozinhos. Tem tudo isso automatizado em servidor na nuvem. Então, isso demora, o backtest demora. Então, a gente aqui não consegue testar tudo o que a gente quer testar. Então, para a gente pegar algo de fora ainda, é difícil, né? Mas, enfim, como você tem tempo de mercado, experiência e tal, de repente a gente conversa alguma coisa. Os robôs podem operar criptomoedas? Não, porque eles são feitos especificamente para operar determinados pares, cada robô especificamente. Alguns robôs operam múltiplos pares, claro, com sequências diferentes, etapas diferentes, né? A gente nunca desenvolveu para criptomoedas, não tem previsão nenhuma de desenvolver, tá? Por quê? Criptomoedas é um mercado muito novo, de certa forma é bom ser novo, porque quanto mais ineficiente o mercado, maior quantidade de oportunidade. E é um mercado mais novo, naturalmente, mais ineficiente, menos profissionais operando, isso é melhor. Mas é um mercado muito novo, difícil de achar base de dados confiável, que para robô é fundamental. Muda a volatilidade muito rápido e prefiro ir para índice, para comod, que a gente nem foi ainda para valer, né? Então, eu prefiro ir para outros mercados antes de chegar lá. MetaTrader instalado no VPS, isso na nuvem, no VPS. O pacote do curso vem quantos robôs? Quase 200. Existem robôs que traçam Fibonacci? Nosso, não. Deve existir, mas muito difícil usar Fibonacci com robô, porque, tipo, cada um traça o Fibonacci de um jeito, né? Você acha que se der para 53 destraçar o Fibonacci, é capaz de sair 50 Fibonacci diferentes. E no robô, você tem que programar ele exatamente, e o Fibonacci é muito visual. Então, o Fibonacci acho que é uma boa ferramenta para usar de forma discricionária e não muito útil para usar para robô, muito difícil de usar com robô. Eu morro de rir quando eu falo de Fibonacci, que o Nicolas parece que faz parte aqui da nossa equipe também, que é esse trader que eu falei que é disparado é um dos melhores do mundo, na minha opinião. Ele é um cara totalmente científico também, e ele sempre falou que Fibonacci não funciona, esse pessoal é louco. E agora ele está usando Fibonacci com sucesso para fazer day trade e discricionário mesmo. Ele desenvolve robô e opera de forma discricionária, porque ele é um cara muito frenético, ele fica operando loucamente. E agora ele está usando bastante Fibonacci. E ele passou muito tempo falando que internamente não empurra, Fibonacci não funciona. Fibonacci é a alucinação dos caras, os caras são tudo louco. E agora ele usa Fibonacci e com sucesso. Então agora ele gosta de Fibonacci. Então a gente morre de rico. Ele mudou drasticamente de ideia. Então eu fico pegando no pé dele. Os robôs já vêm com todos os ajustes, tudo, tudo, tudo. Você só precisa escolher o lote. Tá bom? Para ativar várias contas a gente dá licença para duas contas. Você pode alterar essas contas quantas vezes você quiser na área de membros. Então, por exemplo, você quer rodar duas contas com dois portfólios diferentes, uma coisa muito comum e que eu recomendo porque a gente realmente não tem como saber qual vai ser o melhor portfólio. Por exemplo, olha que coisa curiosa. Mês passado todos os portfólios foram bem mas a gente tinha o top 10, 12 e 16. O 10 foi melhor que o 12 e o que foi melhor que o 16 e tem um que é o box que é o que mais tem estratégias e tem o box. Então o melhor foi o top 10 depois o top 12 o top 16 e depois o box. Aí beleza. Indicativo de que quanto menos melhor mas claro que a gente sabe que o mês não te dá base de estatística suficiente. Esse mês está ao contrário só que a gente mudou de 12 para 13 só na verdade a gente incluiu o 7 tem o 7 10, 13, 16 e o box. A gente mudou de 12 para 13 e adicionou o 7 também. aí cara está ao contrário o melhor é o box depois o 16 depois o 13 depois o 10 e depois o 7 todos estão positivos mas inverteu a parada. Então enfim é uma boa também rodar dois portfólios tá o Galax pergunta se ensina tudo desde o início sim tudo desde o início a gente ensina tá legal o Rodrigo fala o Rodrigo de Falco fala abri conta na Active já estou testando conta demo processo fácil e prático exatamente muito tranquilo muito fácil operar lá fora hoje em dia posso operar com quantos robôs ao mesmo tempo não tem limite tá a prova é isso aqui a nossa conta teste aqui deve estar com sei lá deve rodar uns 200 robôs aqui mais de 200 e deve estar agora aqui com mais de 50 60 ordens abertas até check-in Active não tem limite na quantidade de ordens você pode operar quantos robôs você quiser tá pode operar com o MEC sim desses 200 robôs qual escolher é a gente monta os portfólios assim ó quais estão indo melhor a gente procura não repetir por exemplo tem dois é as de reversão a média indo bem no Eurus HF a gente tende a pegar o melhor e não pegar dois, três porque se o o Eurus HF despirocar pode ser que os três passem mal então a gente não quer botar muito ovo na mesma cesta e a gente procura manter no mínimo um terço de seguidor de tendência ou reversão a média pra também não ficar só com reversão a média ou só com seguidor de tendência a gente procura fazer os melhores mas com equilíbrio mesmo que pra isso a gente tenha que cortar alguns que estão melhores do que outros tem algum robô operando o Iquimoco? não nosso não você ainda está com um profissional de saúde? não nem poderia aqui no Panamá não posso nem poderia atuar mas eu já não atuo mais com médico tem uns três ou quatro anos a galera está rindo aqui do Fibonacci o dia que a gente vai fazer uma live com o Nicolas vocês pegam no pé dele e aí Nicolas o que você pensa de Fibonacci? legal vamos falar um pouquinho só responder aqui porque porque Panamá eu conheci o Panamá a primeira vez que eu vim pra cá mesmo vim passear teve uma promoção aí eu fui com a minha namorada com a minha esposa na época minha namorada surgiu uma promoção era acho que R$800 e de volta para o Panamá vamos conhecer o Panamá e aí gostamos e tal e depois eu acabei abrindo o offshore aqui eu estava procurando o programa offshore para poder operar sem pagar imposto e tal e aí como eu já conheci aqui acabei abrindo aqui porque tem outros paraísos fiscais também e aí nisso eu vim algumas vezes aqui questão bancária resolver algumas coisas eu sempre gostei bastante eu gosto de calor não gosto de frio sou de Floripa eu gosto muito de Floripa mas Floripa no inverno pra mim é frio e eu sei que de repente quem mora aí na Irlanda acha que Floripa é quente mas pra mim é frio no inverno e e aqui é muito bom tem muita qualidade de vida é bem desenvolvido é bem rico então é muito bom e não paga imposto não paraíso fiscal então juntou tudo aí o VPS da própria Active Trades não são de enfim empresas de nuvem de VPS qual quantidade de robô ideal para operar o USA500 o SP500 quanto mais robô você tiver melhor e aí você vai vendo montando os portfólios com os melhores robôs legal Ricardo eu chamo Fibomagic é legal na B3 eu pago uma taxa por ordem na Active não tem não tem você paga o spread naturalmente tipo a diferença entre compra e venda já tem a corretagem naturalmente embutida ali né então mas você não paga tanto para operar mas é bem baixo o spread da Active é muito competitivo esse é um dos motivos que a gente usa como o robô opera bastante para a gente digamos assim pagar barato é importante né o que é um magic e um robô magic number é é o número de identificação de cada robô cada um opera com um número para o metatrader identificar que é aquele robô uma postura conservadora e com muito dinheiro quanto você acha que dá para confiar nessa plataforma quanto você quiser está totalmente confiável não tem limite literalmente tá o seguro na Active naturalmente é até um milhão de dólares se a Active quebrar né a Lois é o maior segurador do mundo cobre se você quiser ter seguro de mais de um milhão você tem que pagar um por cento ao ano daí você tem que contratar a parte até um milhão de dólares está em curso sem custo adicional para todos os clientes então dá para operar com muito dinheiro com total segurança quantas operações simultâneas podemos fazer com 500 dólares muitas lote mínimo é 0.01 que cada pico vale 10 cents então 500 dólares você viu aqui né operando as contas pequenas aqui dá para operar tranquilamente né só tem um tipo de conta real na Active tá esse seguro funciona mesmo para quem escolher Bahamas sim a única diferença é que em Bahamas é um milhão de dólares em Londres um milhão de libras libras vale um pouco mais do que dólar mas como em Bahamas tem mais alavancagem a gente só opera por Bahamas tá cada portfólio requer quanto de financeira o top 7 top 10 de repente top 10 a gente fala 100 dólares top 13 a 16 e box na faixa de 120 a 150 dólares na conta o mínimo né e aí o máximo vai embora porque vocês não abram fundo como modelo de negócio a gente pensa seriamente nisso tá não é fácil abrir um fundo a gente pensa tanto com o grupo que eu participo lá fora a gente tá fazendo alguns testes para operar parte do fundo deles lá fora quanto fundo em Brasil tudo é muito complicado porque a gente só opera fora aí um fundo que opera fora tem que ter investidor qualificado tem que ter no mínimo 10 milhões né então aí a captação tudo é meio tem algumas coisas meio complicadas assim mas é um projeto que a gente tem sim Marcelo se eu tiver uma conta sonáctiva eu posso operar com os EAS de forma discricionária na mesma conta pode mas não recomendo você pode ter várias contas sem custo abre duas contas opera uma com o robô e outra discricionária por quê? por causa do MyFXBook né a gente ensina tudo até no curso gratuito como ter o MyFXBook que isso aqui é gratuito é um robô que você roda lá dentro e ele joga todos os dados aqui no site e aí você consegue puxar um monte de informações e analisar tudo se você operar manualmente aqui junto você vai bagunçar tudo todos os seus estudos de como que foi cada robô então ou seja opera em conta separada não tem custo não tem por que jogar na mesma conta tá é quais as taxas acredito que você está falando taxa de acerto né vai depender de cada robô né por exemplo vamos pegar aqui o top 16 recentemente aqui ó taxa de acerto 59% 111 ordens tá quando ganha ganha em média 46 quando perde perde em média 44 quase 1 para 1 risco retorno um pouquinho melhor e acerta 59% em média mas vai variar bastante isso aqui tá vamos ver como é que tá o box 61% de acerto só que overage em 38 o loss 52 aí vai variar de robô para robô e portfólio para portfólio se você conhece algum cartão de crédito débito que possa carregar tem vários N26 acho que dá para abrir conta fora tem o Banco Atlântico em Portugal que eu tenho conta lá você pode ter cartão tem várias formas aí você pode sacar da arte por exemplo Banco Atlântico em Portugal e usar o cartão de lá pessoal deixa eu falar um pouquinho agora do legal Ricardo tem a conta do Banco Atlântico também você é de Portugal né então acho que você é de Portugal não sei o que já confundido deixa eu falar um pouquinho do plano Plano 5K tá não ele é de Santos não legal então vamos lá o bom do Banco Atlântico é que é tudo em português também né português eu não sei imitar terrível é vamos lá só mais uma pergunta aqui é quanto custa os robôs comerciais ele custa uma faixa de 120 150 dólares lifetime também versão pro resto da vida cada um são três que a gente usa é beleza vamos falar um pouquinho do plano 5K então o que é o plano 5K nada mais é do que um planejamento tá um planejamento um plano onde o nosso objetivo ideal tá claro que a gente não controla isso porque a gente não controla o mercado mas é fazer mil pips por mês tá mil pips por mês em média aqui é pips só bem resumidamente o que é pip é a quarta casa decimal no mercado de forex tá aqui o aldecade 0.88568 o meia é o pip o oito é ponto porque não me pergunta chama-se assim entendeu então por exemplo aqui tá em tá em pips ó essa ordem tá negativa 13 pips é 136 pontos ou 13 pips essa aqui tá negativa menos 1.6 pips ou 16 pontos tanto faz tá isso é o pip tá então esse é o objetivo vou botar aqui idealmente mil mas de 500 a mil tá se a gente fizer de 500 já é um ótimo resultado já não dá pra reclamar de 500 a mil pips tá pra isso então a gente monta um portfólio pro mês e coloca um capital pra risco pro mês então por exemplo eu pego 500 dólares pode ser 500 dólares pode ser 100 dólares o mínimo é 100 tá o mínimo é 100 dólares vou fazer uma conta redonda aqui vou botar mil dólares tá 1k poderia ser 100 poderia ser 10 mil mas eu vou fazer com mil 1k mil dólares eu boto esse mil dólares pro mês pro mês você pode fazer do dia 1 ao dia 31 você pode fazer do dia 15 ao dia 15 você pode organizar como você quiser o legal do mês é que fica mais organizadinho pegar o mês retorno mas enfim você separa por exemplo mil dólares pra risco eu considero pra você arriscar mil que você tenha no mínimo 4 mil dólares na corretora então você manda 4 mil dólares aí mesma coisa pessoal poderia ser o depósito mínimo é 500 dólares mas poderia ser menos mas aqui só pra pegar número redondo você manda 4 mil dólares tá e aí você no mínimo pode ser 4 mil pode ser 5 mil depende do quão agressivo ou conservador você é e aí você pega desses vamos fazer dizer que é 5 mil você tem 5 mil você pega e bota mil fica 4 mil parado numa conta e mil na conta que vai operar de fato esse mil vai pro risco você tem que saber que você pode zerar essa conta se ele perder os mil pips negativos próximo disso já vai praticamente zerar a sua conta aí paciência no outro mês você recomeça por isso que você tem que ter os 5 mil aqui porque se você perder esses mil você só tinha os mil você não tem dinheiro pra operar mês que vem é o básico de manejo de risco e aí digamos que no primeiro mês você fez 500 pips então positivo só uma coisa aqui a gente vai usar lote 0.1 pra cada mil dólares na conta se for até o portfólio top 10 que é o exemplo que eu vou dar aqui depois eu falo dos portfólios top 16 do box é um pouco precisando de mais dinheiro na conta mas também faz mais pips então mas vamos manter esse exemplo simples aqui cada lote 0.1 que é um décimo de contrato cada pip vale um dólar um dólar por pip tá por pip então se você ganhou 500 pips você ganhou 500 dólares tá e aí você fecha o mês com 1.500 dólares o que você faz? você transfere pra cá agora nessa conta você tinha 5k inicial mas essa conta tem 4 porque você transferiu 1.000 pra essa agora você tem 4 4.5k parado aqui você recomeça de novo com 1.000 dólares no próximo mês digamos que o próximo mês fez 1.500 pips foi um mês fantástico você ganhou 1.500 dólares agora você pode transferir os 1.500 dólares pra cá e agora você já tem 6.000 dólares aqui e continua com 1.000 dólares pra operar aqui aí de repente nesse momento você começa o que a gente chama de escalar você pega por exemplo e transfere mais 500 de volta ou você poderia ter sacado 500 a menos ano mesmo então no próximo mês você vai operar com 1.500 dólares na conta o que te permite operar com lote 0.15 ou seja cada pip agora não vale mais 1 dólar vale 1.50 então se você ganhar 1.000 pips no outro mês você não vai ganhar 1.000 dólares você vai ganhar 1.500 dólares e você vai escalando claro que daí vai ter mês por que escala aos poucos porque pode acontecer de bem nesse mês que você colocou aqui 1.5k a lote 0.5 ele perdeu 1.000 pips menos 1.000 pips no mês e zerou você perdeu esses 1.500 dólares e aí você vai ter que tirar você começou com 5 lá atrás lembra você perdeu esses 1.500 mas você ainda está com 6.000 dólares você ainda está com 1.000 dólares no lucro aí você pode ou recomeçar com 1.500 ou reduzir para 1.000 voltar com 1.000 dólares e recomeçar então por isso que tem que tomar cuidado na escala porque se você está com 6.000 dólares você começou com 5 agora você está com 6 você vai lá e arrisca 3.000 dólares no mês se você dá um azar de pegar um mês que zera você perdeu você está no negativo você vem do 6 para 3 você começou com 5 então tem que escalar aos poucos para você não correr o risco de escalar e perder escalar muito rápido e acabar perdendo e a gente nunca sabe quando vai vir um mês negativo não precisa zerar necessariamente você pode fechar um mês com menos 300 pips e perder não é se perder vai zerar ou vai ganhar ou vai zerar não pode ficar no meio do caminho então o plano 5K nada mais é do que isso separar um dinheiro para risco que eu chamo trading as a business você administra isso como você administra um negócio você tem um negócio de trading agora você não precisa ser NPJ para isso mas você tem um negócio e você então vai manejar esse seu negócio de trading então uma coisa que eu quero fazer é uma sequência de trading business plan ensinar isso mais a fim e e aí nada mais é do que o plano de você chegar a arriscar 5 mil dólares todos os meses para você fazer aí de 500 a mil pips de 2.500 a 5 mil dólares por mês em média claro que para você arriscar 5 você tem que ter no mínimo 25 lá mínimo se você quiser ser mais conservador você pode ter 30 e arriscar 5 ou ter 35 e arriscar 5 e ter digamos assim bem mais tiros aí depende do perfil de risco de cada um então isso é o plano 5K ele é um planejamento de como escalar os lucros tá simplesmente isso deixa eu voltar nas perguntas aqui cada portfólio requer quanto de financeiro top 7 top 10 mil dólares para lote 0.1 ou seja ou 100 dólares para lote 0.01 que é o mínimo vou sempre usar o exemplo de mil que é um exemplo redondo bom mil dólares 0.1 top 13 16 a gente acho que mil e 200 de repente no top 16 mil e 500 na conta e no box que é o maior portfólio mil e 500 para 0.01 ou seja 150 dólares para lote 0.01 ou equivalente pode ser 300 dólares com lote 0.03 tanto faz 700 dólares com lote 0.07 o box e o top 16 tem mais EAS então ele ganha ou perde mais pips porque ele tem mais EAS operando então tu precisa de mais margem para operar mas tu tem um potencial de ganhar mais essa é a relação na hora de abrir a conta na RACD você escolhe onde abrir sim você escolhe Nassau ou Londres a gente recomenda Nassau qual a forma mais vantajosa de fazer aporte e retirada se for para o Brasil remessa online é uma corretora de câmbio ela tem um preço bem competitivo é bem fácil de usar para você enviar e receber se você quiser ter uma conta fora usar cartão no Brasil ou alguma coisa assim acho que o Banco Atlântico em Portugal é uma boa opção posso ter uma quantia de dinheiro só e duas contas tipo 10 mil e operar duas contas não você pode ter duas contas você pode ter 5 mil em cada uma quanto você quiser em cada uma mas o mesmo dinheiro se o dinheiro está em uma conta ela só serve de margem para aquela conta não para a outra esse top que você fala é a quantidade de robôs top 7 são 7 isso top 7 são 7 top robôs por mês top 16 os 16 top robôs por mês quanto de investimento mínimo por plano 5K você pode começar com o mínimo que é 500 dólares que é o investimento mínimo na abertura de conta depósito mínimo e aí você pode separar em 5 contas de 100 dólares por exemplo ou por exemplo se você for operar com top 16 ou com box botar 120 ou 150 dólares por risco no mês e operar com art 0.01 e ir devagarinho escalando isso até chegar no plano 5K é um objetivo que é um dinheiro bom mas 5 mil dólares hoje são mais de 25 mil reais mês em média claro que você pode ir para o top plano 10K porque não 10 mil dólares mês mas você tem que ir escalando leva um tempo a escalar esse dinheiro fica parado dentro da conta não mexendo com eles não fica parado lá como se fosse uma conta corrente os robôs trabalham 24 horas por dia sim por exemplo agora são quase 7 horas aqui no Panamá são 9 horas aí no Brasil 1h54 em Londres e o pau está comendo aqui os robôs estão operando agora está com pouca ordem está só com duas esse aqui é o top 16 vamos ver se o box tem um pouco mais de ordem o box está com 4 ordens ele tem mais robôs direto sendo que aqui várias ordens abrindo fechando vai direto legal em relação aos robôs a gente abre turma de tempos em tempos porque tem toda essa questão do esporte tudo que a gente tem que controlar a gente vai abrir turma agora em abril a gente não sabe exatamente a data ainda a gente fica acompanhando ali a gente teve uma turma bem recente assim que aliviar o suporte a gente já abre uma turma nova e e aí você compra hoje é vitalício próxima vez que abrir ainda vai ser mas isso vai ter logo uma uma anuidade né mas ainda é vitalício então custa em torno de mil reais e aí você adquire você tem acesso ao curso que ensina tudo sobre os robôs acesso vitalício para duas contas você pode alterar as contas e a gente tem um canal no telegram exclusivo para aluno onde eu posso quase que diariamente comento o que está acontecendo no mercado enfim os portfólios estudos que a gente está vendo e tal e eu tenho suporte por e-mail aí aulas ao vivo né exclusivo para alunos lives né e também o suporte por e-mail aí enfim se você tem uma dúvida técnica se está lá um robô alguma dificuldade alguma coisa assim a gente vai avisar né seja no telegram no instagram por e-mail quando assim que a gente é conseguir abrir nova uma nova turma né é um offshore é apenas uma conta bancária ou uma empresa quando a gente usa o termo offshore normalmente a gente está se referindo a uma empresa tá também uma conta bancária offshore é uma conta fora só mas a gente no meu caso aqui eu estou me referindo a empresa tá porque só ter a conta fora não te isenta de imposto né você tem uma conta na arte e depois você vai ter que pagar imposto sobre esse lucro mesmo a conta sendo offshore né fora do Brasil mas empresa não uma empresa no Panamá no Panamá não se paga imposto né tipo é imposto territorial se você abrir um restaurante aqui no Panamá você vai pagar imposto porque ele atua dentro do Panamá se a empresa é no Panamá e a atuação é fora se você opera fora por exemplo é o caso né você não opera dentro na bolsa de valores aqui do Panamá é fora não tem imposto legalmente não cobre imposto tá você declara mas não tem imposto sobre isso e então ou seja aí é a empresa aí você vai abrir conta na arte em nome da empresa você vai ter uma conta bancária em nome da empresa a empresa é offshore é assim que tem que ser para não pagar imposto isso é 100% legal você vai inclusive declarar tem que declarar no Brasil você tem a empresa no país tal vale tanto tudo certinho tá sem não tem esqueminha nenhum aí diferentemente do cartão de crédito tá cartão de crédito você tem uma conta no Banco Atlântico Portugal que você saca e gasta no cartão no Brasil teoricamente você teria que pagar imposto tá a partir do mês que estamos matriculados na turma as operações já podem iniciar sim tudo 100% acesso você adquiriu se você souber instalar o robô já instalar 5 minutos depois 5 minutos depois vai estar funcionando vocês direcionam como fazer todo esse trâmite sim a offshore me manda um direct que eu dou uma orientação geral no Instagram mas a gente não tem tipo um trabalho de assessoria ou qualquer coisa assim mas eu posso passar o e-mail do meu advogado aqui no Panamá ele fala português e aí você tem que marcar uma consulta com ele primeiro pagar a consulta e aí na consulta ele te dá as orientações e se você quiser proceder depois você procede acho que ele come em torno de 3 de 3 mil dólares para abrir uma empresa aqui se eu operar no Brasil os robôs funcionam ou não? eles funcionam nem tem metatrader 4 no Brasil só 5 a Active tem metatrader 5 também mas a gente para fora só usa 4 para a bolsa para a bolsa para a bolsa a gente para algumas estratégias de swing trade a gente estava usando a 5 a gente vai passar tudo para 4 também o 5 trava muito em uma plataforma horrível para se operar com robô muito instável e aí a gente vai vir para quem é aluno com bastante novidade bastante robôs novos além da nova versão dos robôs atuais que são bons pedi a parte que você falou do curso em torno de mil reais isso dentro do curso já está incluso o uso dos robôs por que inclui o curso? porque não adianta eu te dar o robô e você não sabe usar você não sabe como fazer como usar não só a parte técnica mas entender toda a metodologia por trás saber analisar resultados saber montar portfólio manejo de risco você tem que saber tudo isso por isso que vem junto com o curso porque vem junto mil reais vem tudo o robô e o curso vem junto é porque vender só o robô e não te ensinar a usar o robô dificilmente a sua chance de ter resultados vão ser muito pequenas o nome do curso é Programa Sucesso em Forex que inclui os robôs vai ser avisado tanto por Telegram Instagram e por e-mail assim que a gente abrir as inscrições e aí a gente vai passar o site tudo como que se inscreve tudo que está incluso e tudo mais no curso grátis que comecei hoje indicado para vocês pediu para baixar MT5 lá tem MT5 e tem MT4 tem as duas partes a gente não tem a data ainda de quando vai abrir mas a gente vai abrir ainda em abril só estamos esperando o suporte assim que ele ver o suporte da turma recente a gente abre outra existe limite de participantes sim porque a gente não consegue absorver tanta gente você falou com o Coen que estudou medicina em Valência não na verdade eu estudei em Itaperuna que não é muito longe de Valência mas parabéns para sua filha dar fazendo medicina quantos robôs poderia utilizar no curso inclui todos os nossos robôs aí tem os robôs comerciais que a gente utiliza se você quiser usar eles também aí você tem que comprar parte a gente tem um desconto sai na faixa de 120 150 dólares por robô são 3 cada um está com licença vitalícia também deles o Júlio já reserva uma vaga para mim é porque realmente com essa questão de suporte que acaba que é normal o pessoal tem dúvida instalei o robô assim deu esse rinho deu isso ou deu aquilo aí tipo se botar um monte de gente dentro cada e-mail vai levar 10 dias para responder e fica meio chato né qual a diferença entre os cursos sucesso em forex como o robô de forex sucesso em bolsa robô de bolsa o de bolsa até dá para rodar no mini índice no Brasil que é MT5 eu não recomendo porque dá para operar lá de fora índice Bovespa e vários outros índices é muito mais negócio e são no sucesso na bolsa é swing trade gráfico diário são estratégias bem boas bem consistentes mas o Robert Pardo explica no capítulo no livro dele que se chama Perfect Profit e deixa eu botar aqui na Amazon deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para quem fala inglês consegue ler inglês tem aqui o mais antigo de 92 tem um tempinho já imagina 92 o padre já escrevia livro sobre isso Design, Test, Optimize in Trading Systems ou seja como desenvolver testar e otimizar sistemas operacionais robôs e tem a versão e tem a versão mais recente do livro Evaluation Optimization and Trading Strategies esse aqui tem de que ano que é de 2010 mas está bem atual não mudou muita coisa em termos de desenvolvimento tem alguns detalhes mas não mudou muito de 2010 para cá é um excelente livro excelente livro para quem você pode comprar até pelo Kindle na Amazon e é um dos meus principais mentores ele que desenvolveu junto com a gente todo o nosso processo de desenvolvimento de robôs e é um cara espetacular então acho que é um livro que vale a pena ler esses mil reais é pagamento único do curso ou tem taxa mensal hoje é único a próxima turma ainda vai ser único para o segundo semestre ou no meio do ano coisa assim a gente vai migrar vai ser vai ser um valor anual você explica em quais pares time frames tudo a gente explica tudo cada robô ele já vem específico tipo é é o robô que opera o RUC tem o número da sequência né RUC tal que opera Eurocard EuroCHF no time frame de H1 já vem tudo especificado já vem totalmente pronto cooperar com uma estratégia naquele time frame naquele par tudo 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 pronto eu sou bolso rodo em conta demo sim você pode são duas contas seja real ou demo você pode trocar qualquer hora dentro da área de membros e você pode começar a se enrolar numa conta demo que é uma boa ideia do ponto de vista de até para ver se você soube configurar tudo direitinho né para não não perder dinheiro de repente não vou perder de colocar um note errado uma coisa assim tem gerenciamento do portfólio a gente posta vários estudos vários portfólios inclusive intervenções no meio do mês mas principalmente se você já é trader nada você pode montar do jeito que você quiser usar quais robôs você quiser com risco que você quiser é é uma coisa que a gente está estudando muito que a gente quer sofisticar muito no futuro tá a gente usa ainda por exemplo lote igual para todos os robôs tá lá fora eles usam muito como uma coisa que eu acho muito interessante a gente tem que ver como é que a gente vai programar tudo isso né por exemplo a gente pode mensurar a força de mercado se o mercado tá mais fraco tá andando mais forte estudar como que cada robô desempenha com o mercado digamos assim por exemplo em tendência em alta em baixo ou lateral e a gente pode usar lotes diferentes de acordo com as condições de mercado volatilidade e muita muita coisa ser feita eu acredito que estou muito empolgado porque eu acredito que os próximos anos vão ser de muita muita evolução a gente tem muita coisa que a gente pode melhorar outra coisa super interessante vai ser operar outros mercados né operar índices commodities quanto mais mercados diferentes melhor né porque olha isso aqui né uma light crude oil que é o petróleo né em H1 olha só que tendência que porrada para cima imagina operar rompimento nisso aqui né olha só então antes disso uma queda olha a tendência de queda aqui olha só outro mercado muito interessante é natural gas olha que tendências fortes também então tem muita coisa isso é ótimo né imagina a gente os robôs tem ido super bem e a gente tem muita é só são anos de trabalho tudo leva tempo né mas tem muita coisa para evoluir ainda deixa a gente super empolgado e o curso inclui todas as atualizações tá claro que a gente vai lançar mais robôs no futuro que vão participar de outros programas é por programas assim na bolsa né para os robôs de bolsa vai vir outro com multimarketing com commodities aí quem quiser vai ter que adquirir a parte mas os atuais as novas versões vão estar em cursos né quanto dura o plano do curso direto hoje é vitalício né os próximos vão ser uma assinatura anual mas se Deus quiser a gente vai estar aqui a 5 10 15 20 30 40 50 anos aqui operando a todo vapor né qual o seu aluno mais bem sucedido não sei é engraçado né tem muita gente quietinha assim às vezes tem um aluno às vezes manda um direct ou alguma coisa às vezes para agradecer ou alguma coisa assim o cara está 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 operando uma grana ganhando uma grana um tempo e eu não faço a menor ideia assim de vez em quando vem uns resultados absurdos os alunos com resultados melhores que o nosso aí eu caramba vamos fazer uma call aqui me mostra o que está fazendo porque o cara está usando os nossos robôs e o cara está indo melhor que a gente né tem tem muita gente muita gente boa isso é muito legal e legal tem bastante gente que acompanha o Coen que é trader né isso é muito bacana porque a gente tem bastante aluno iniciante do mercado assim e e é legal vir também bastante trader avançado porque é bacana né por exemplo quem já fez por exemplo o grande plano digita eu aí no chat para mim por favor é porque bastante gente é legal então o que acontece vocês já vêm avançado né então vocês vão ter outra visão em relação claro quem está começando pode ter muito sucesso e tudo mais mas para quem já é trader para quem já tem experiência de mercado vai ter naturalmente uma leitura bem mais rápida dos EAs inclusive pode inventar coisas diferentes né quem está começando é melhor não inventar muita coisa já para quem é experiente e já tem sucesso no mercado e tudo mais sabe que nem acontece né de vez em quando os alunos vão melhor que a gente então monta um portfólio diferente monta um analisam o mercado e vê cada robô de acordo com a circunstância de mercado também tem gente que é mais frenético né fica ali o dia todo acompanhando o mercado e aí quer enfim né é bem bacana então vai ser bem legal aí se vier uma turma aí com bastante gente já experiente né legal bacana o Júlio fala já sabemos o que é perder pelo menos isso é excelente comentário porque muita gente vem 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 pro mercado achando que é só ganho né e eu vou falar mais disso tem uma live minha business trading plan trading as a business no youtube mas eu quero fazer uma nova aí mais frenética mais a fundo e eu gosto muito tipo que nem as empresas na bolsa que liberam os earnings né como é que em português é os earnings é que a cada três meses sai o resultado da empresa tem um nome eu esqueci do nome e balanço isso mesmo obrigado Gustavo balanço e então sai o balanço a cada três meses eu gosto dessa comparação pelo que eu toco o trading como negócio eu tenho lá eu quero até depois disponibilizar planilhas e tudo mais de como eu faço aqui é um negócio eu aloco tanto de capital no negócio eu manejo risco eu vejo custo eu é um negócio e esse negócio apresenta o resultado a cada três meses né isso é muito interessante porque não tem como ganhar todo mês tá eu conheço pessoal vários dos melhores do mundo é tá eu acho que nem sei se o Renascente ganha dinheiro todo mês né é o melhor fundo do mundo então é talvez alguém assim muito fora da curva até consiga alguém daí não é um carinha né é uma empresa com sei lá 300 PHDs né diferente não é um carinha ou que nem a gente uma equipe pequena é então pode ter alguma coisa muito fora da curva assim alguma equipe alguma coisa fora da curva assim total né mas dentro da realidade das pessoas inclusive de fundos de investimento bons e tudo é é irreal ganhar dinheiro todo mês tá simplesmente não existe eu sei porque eu conheço vários dos melhores do mundo né então não existe isso já trimestre se aumenta enormemente a sua chance tá se a gente for muito bem a gente tende a fechar praticamente todos os trimestres no lucro né obviamente não é garantido não existe garantia em renda variável não existe garantia em nenhum robô em nenhum portfólio em nada no mercado né isso que é legal de quem já é mais avançado que o Júlio tava falando que já aceita sabe que perder faz parte do mercado então não tem retorno garantido não tem mágica né pessoas tentam vender na internet e ganhar dinheiro todo dia imagina se não dá pra ganhar dinheiro todo mês todo dia nem pensar entendeu e que nem eu falei é muito 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 fora da curva quem consegue ganhar todo mês mas demais assim nem conta com isso tá e trimestre não trimestre se você for muito bom eu espero que a gente esteja indo muito bem aqui com os robôs é a gente tem uma chance boa de fechar todo trimestre no positivo ou quase todo vai ser lá em 10 anos a gente vai fechar 3 trimestres negativos e então isso é muito bom né e essa é a realidade mas é uma realidade muito boa né é porque às vezes a pessoa se ilude com o que vai ganhar dinheiro todo dia e tá achando ganhar quase todo trimestre bom mas a pessoa tá sonhando entendeu então é isso aí plano 5k não é um curso tá plano 5k é só um planejamento como eu mostrei pra fazer os 5 mil dólares mês nada mais do que isso só um planejamento um objetivo um meta um planejamento pra quem tem mais pressa é melhor entrar com 5 contas de mil ou usar plano 5k se você já tiver 25 ou 30 mil dólares pra operar de imediato você pode começar no plano 5k de imediato por exemplo você pode mandar 25 ou 30 mil dólares e colocar 5 mil dólares pra risco no mês se você fizer mil pips no primeiro mês você já é você já faz 5 mil dólares no primeiro mês não tem problema nenhum tá a maior parte das pessoas a gente sabe que começa com menos mas quem tem 25 ou 30 mil dólares eu tenho alunos que cooperam com bem mais meio milhão de dólares 250 mil dólares normalmente eles operam mais conservador né porque tem muito dinheiro não querem imagina se botar 30 ou 50 mil dólares no mês pra risco né mas dá pra começar com mais sem dúvida alguma pra quem é conservador quantos robôs devemos ter a gente ensina na parte de montar portfólio independe porque você pode usar mais robô e menos lote menos contratos né então mais robô não significa necessariamente mais risco você tem mais posição claro se eu usar o mesmo lote 10 robôs ou 20 robôs com o mesmo lote no de 20 você está mais exposto mas se você usar 10 robôs a 0.1 ou 20 a 0.05 é mais ou menos o mesmo risco tá então ou seja o ser conservador ou agressivo está mais relacionado ao lote do que a quantidade de robô você você aconselha robôs com estratégias inversas ao mesmo tempo seguidores de tendência e reversão juntos exatamente faz parte dos critérios para os nossos portfólios tem que ter no mínimo um terço de cada um acaba que como a gente tem robôs melhores de reversão média do que seguidores de tendência de um modo geral e mais a gente acaba tendo normalmente em torno de 60% de reversão a média e em torno de 40% seguidores de tendência obrigatoriamente tem que ter os dois tá porque isso faz mais equilíbrio para a conta legal então é isso aí pessoal muito bom excelentes perguntas e a gente faz falando principalmente eu vou botar aqui caso alguém ainda não esteja no canal do Telegram eu posto também no no Insta e é legal vocês participarem do Insta também mas eu sou ainda mais ativo no Telegram do que no Insta mas de qualquer jeito está aqui o canal no Telegram e também o arroba oficial investidor do acesso o Insta né e aí vocês podem seguir e-mail e-mail você tem que se cadastrar no investidor de sucesso .com.br ou enfim para quem se cadastrou já para o curso gratuito qualquer lugar no nosso site você já vai receber nossos e-mails se você tivesse 40 mil para usar nos robôs como você faria né eu faço em verdade mas assim depende um pouco do perfil sabe 40 mil como já é um valor um pouco mais alto o que eu recomendo no começo começa com menos por exemplo 4 mil por risco que é 10% do que você tem lá ou seja você tem 10 tiros e vai 4 mil por risco né no mês e devagarinho você vai escalando isso mais tá acho que é um bom começo para quem tem 40k 40 mil dólares no caso é o Fernando Neto qual curso é melhor o do youtube do seu site o do site é mais um curso técnico aprender o que é forex plataforma e tudo as lives robôs investidores tipo de hoje no youtube é mais a prática do investimento tá e o curso que tem na área de membros gratuito é um curso técnico você saber baixinho no metatrader saber exatamente o que é forex lote mexer no myfxbook essa coisa toda é um curso mais técnico tá é uma base para entender tudo que a gente fala aqui nas lives robôs investidores né legal então é isso aí pessoal obrigado pelo presença de todos boa noite é para quem já está operando aí para quem já é aluno vamos boas operações para todo mundo hoje tivermos um dia bem positivo aí vamos torcer para continuar assim né e é isso aí então galera obrigadão pela presença de todos vocês e a gente vai se falando aí no telegram no insta e a gente deve fazer mais uma live semana que vem e também quando abrir as inscrições a gente informa aí por e-mail insta e telegram valeu boa noite e até a próxima e aí e aí e aí e aí